O dia em que eu toquei na rua pela primeira vez. Eu tava viajando pelo Rio Grande do Sul quando decidi viver a experiência de tocar na rua. No mesmo dia de voltar pro Rio de Janeiro, eu saí de manhã cedo com meu amigo gaúcho Maurício pra tocar lá no centro de Porto Alegre. O Maurício toca na rua já faz um bom tempo, então ele me mostrou todos os esquemas pra carregar o violão e os outros equipamentos sozinho e pegando ônibus ainda. Por sorte, nós conseguimos ir sentado e apertamos as tralhas no banco com a gente. Felizmente, ninguém levou uma violonzada na cara. Nós escolhemos tocar em frente ao mercado público de Porto Alegre, um ponto de referência super conhecido da cidade. O Maurício começou a fazer um som antes de mim pra me deixar menos nervoso com aquela nova experiência que tava por vir. Valeu, Maurício! Quando chegou a minha vez, eu só respirei fundo e fui. No início eu fiquei meio acanhado, mas depois da segunda música eu já tava todo soltinho. Foi muito legal receber o apoio das pessoas que passavam por mim. Passei a valorizar mais ainda o trabalho dos artistas de rua. Na moral, tem que ter muita disposição, porque é uma atividade bem puxada. Nunca tinha tocado na rua e vou sempre lembrar de vocês que foram as primeiras pessoas que pararam pra mim e deram a sua força. Foi muito lindo fazer parte disso com vocês aí. Primeiras experiências estão aí pra ser vividas, independente da nossa idade. Mas mesmo assim eu gostei de tocar na rua. Acho que muito em breve eu vou fazer isso de novo. Tu pararia pra me ouvir? Não, 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 não Tchau.